Olá, eu sou Humberto Goulart, correspondente da Agência Servidores aqui em Brasília. Hoje eu tenho o prazer de conversar aqui na Agência Servidores com o deputado Fausto Pinato, um deputado paulista que a gente acompanha já há algum tempo como presidente da Frente Parlamentar Brasil-China. Uma frente parlamentar que ganhou importância, tem importância há muitos anos, acompanha muitos eventos dessa frente, acompanha o trabalho de deputado, mas ganhou quão importante se adiante da pandemia e da dificuldade que o governo brasileiro tem tido em comprar o IFA, o produto para fazer vacinas. Deputado Fausto Pinato, muito obrigado por atender a gente, por conversar com a gente a este respeito. O senhor que tem tanta interlocução com a embaixada chinesa e com autoridades chinesas, tem esperança de que a gente consiga que os chineses nos forneçam um pouco mais de material para a fabricação de vacinas? Humberto, primeiro eu queria dizer que é uma enorme honra estar aqui na Agência Servidores, eu já tive várias oportunidades aqui, dar um forte abraço a todos que estão nos assistindo, dizer que é importante a gente dividir por bloco, né? Primeiro que a China vem sendo alvo de ataque desse grupo extremista que dá parte de sustentação Uber, né? Sem necessidade. A China que é a maior parceira nossa no agronegócio, né? Etc, etc. E o que eu venho pregando desde o começo é o seguinte, quando foi feita a Coronavac e a Butantan, eu pesquisei isso já uns oito, nove meses atrás, na verdade a gente disse a Sinopharm, a Sinopharm é uma estatal chinesa, é maior do que a Coronavac, segundo informações e as oficiais que eu tenho, a um nível de eficácia muito maior, mas aprofundando no assunto, eu cheguei na conclusão, como o governo não levou a sério e foi feita uma fila de pedidos, né? Nós estamos aí patinando para tentar, de certa forma, manter esse plano de imunização. O que eu venho propondo, tendo em vista que já está tendo mutações esse vírus, sim, continuar correndo atrás da vacina, mas nós tentarmos ser autossuficientes, né? Fazer uma parceria de troca de tecnologia, e por que isso, de certa forma, interessa a China, a Rússia, a Índia e todo mundo, os Estados Unidos? Porque o Brasil, principalmente a China, é o maior parceiro comercial no agronegócio com a China, né? E da maneira que a gente está vendo o Correio da Carruagem, daqui a pouco pode-se entrar em colapso o sistema do agronegócio, o que, de certa forma, não favorece nem o Brasil e nem a China. Eu até queria aproveitar, deputado, que o senhor é um grande interlocutor dos chineses, tem, inclusive, amizades entre os chineses em função da sua presidência da frente parlamentar. Quer dizer, os chineses sempre negociaram bem com o Brasil. Me parece, não sei se eu estou certo ou errado, não precisava esse tipo de radicalismo, porque a parceria comercial garantiria, inclusive, privilégios ao Brasil por esse fato que o senhor citou. Quer dizer, nós somos, provavelmente, um dos maiores fornecedores de alimentos para os chineses, ou não? Dúvida, né? E eu, por exemplo, eu sou um cara de centro, né? E queria dizer que, em política internacional, nós não temos que dar palpite. Nós viemos ver o que fizeram com a Argentina, fizeram com o Biden, que brigaram com a Europa, né? Esse radicalismo dessa extrema-direita olavista, de certa forma, prejudicou muito, né? E nós vemos, praticamente, hoje, o nosso ministro das Relações Exteriores, e Zucato, né? Nesse sentido. Não há necessidade, a China tem interesse no Brasil, né? E o Brasil deveria pensar da mesma forma, porque dinheiro, quando está entrando ou comprando, a gente não tem que ver se é comunista, se é capitalista, tem que ver o que dá lucro para o país, o que é bom para o país, né? E a China, sem dúvida, saiu muito na frente no combate à pandemia, dentro dos insumos, etc, etc. Desnecessário, o que precisa, de certa forma, agora, é tentar melhorar esse canal de interrupção, mas eu percebo também que a China tem um pouco de certo medo, né? Então, por isso que eu estou tentando envolver o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Senado, outros poderes, né? Até o Judiciário, para que possamos, de certa forma, estabilizar isso, e, de certa forma, que a produção do IFA, volto a falar, o IFA, o IFA é a farinha, a farinha que produz o pão. E nós temos laboratórios no Brasil com capacidade, por exemplo, você vê que o governo não se fala entre eles. Recentemente, uma demanda muito grande da Huawei, né? Que acabou avançando, vai acabar entrando aqui, o ministro foi até lá, poderia ter aproveitado isso com outros interrupções para tentar buscar essas soluções, mas a gente percebe que o time do governo é um time de vaga, né? Não é um time profissional, não é uma seleção brasileira, né? Cada um joga numa ponta, não sabe o que é lateral esquerdo, direito, a Anvisa não fala com o Ministério, o Ministério não fala com a Anvisa, nós estamos mesmo aí, e o culpado disso é a ideologia do governo, que, de certa forma, desestabilizou, desautorizou muitas tratativas, que, de certa forma, estão pagando preço caro agora, tanto na saúde, mas o pior, Humberto, vão pagar na economia. Pois é, eu queria, inclusive, que o senhor destrinchasse um pouquinho para a gente, deputado, que nível de dificuldade que existe, já que o senhor tinha uma interlocução tão boa, mas acaba a bola, de vez em quando, batendo na trave, ou quase sempre, em função dessas dificuldades que o próprio governo brasileiro impõe. É mais ou menos por aí? Olha, na verdade, o governo brasileiro tem que entender o seguinte, eles entram em uma questão de imposição, tem que só a ideia dele estar certa, não gosta do diálogo, eu posso discordar com você pontualmente, aqui ao vivo, você vai ser meu inimigo, tantos outros pontos já concordamos, nós percebemos que é uma ditadura virtual, uma ditadura intelectual, e isso não soma em nada na democracia. E, de certa forma, agora, acabou fazendo um presente de grego, é quando joga que os governadores podem comprar vacino, que, de certa forma, desestabiliza toda a república federativa, o sistema federativo do país, porque alguns governadores são mais articulados, outros não, quer dizer, nós estamos um ano atrasados, porque o governo federal não acreditou na pandemia, será que vai conseguir vacino? Um Estado pode conseguir, outros não. Então, na verdade, tem que ter a coragem, a capacidade de liderar esse problema, que não é dele, não é meu, não é seu, é do Brasil e do mundo, não simplesmente se acovardar e, de certa forma, deixar na mão de Deus. O líder tem que enfrentar, tomar decisões, muitas vezes, não pensando só na questão eleitoral, mas sim na questão nacional. Um presidente, quando eleito, se ele teve 50, 60, 70 milhões de votos, ele é presidente de toda uma nação, dos mais de 200 milhões de brasileiros. E o vírus, infelizmente, não escolhe político, não escolhe jornalista, não escolhe jogador de futebol, não escolhe esquerda, nem centro, nem direito, escolhe ser humano. E, de certa forma, nós estamos vendo aí o caos, mortes agonizantes, por falta de oxigênio, enfim, etc., etc., que, de certa forma, agora não adianta achar culpado, mas sim solução. Mas a gente tenta dar o caminho, mas a gente percebe o governo querendo relutar, o governo querendo relutar muito, de não querer dar palanque para esse ou para aquele. Ninguém quer palanque, eu não quero nada. Se fizer a questão do IFU com os Estados Unidos, legal, com a Índia, legal, com a Rússia, legal, eu estou pensando no interesse do nosso país. Deputado, agora o senhor me deixa curioso com uma coisa. Me parece que o senhor demonstra uma angústia enorme, porque no diálogo, que é o que um parlamentar sabe fazer melhor, começa a haver canais de comunicação trancados. Como é que o senhor pretende destravar esse diálogo? Tem um jeito de convencer os chineses a ajudarem, não o senhor, mas o Brasil, neste momento, que precisa tanto? Eu recebi um comunicado agora à noite, que a Cinal Farm vai fazer uma reunião junto, acompanhada pela Embaixada Chinesa, e eu também identifiquei um laboratório no meu estado, mas deve ter outros, a Anvisa deve ter esses dados. Eu não tenho, conheço o Brasil inteiro, o senhor deputado por São Paulo, que tem registro para poder fabricar o IFA. A transferência do IFA, mais a troca de tecnologia da fabricação da vacina, e isso vai justificar. Justifica por quê? Eles estão sem braço para fazer a vacina e atender todo mundo, se nem são muito solidários. E o Brasil, estrategicamente para eles, é importante. E o que eu venho dizendo para eles? Olha, apesar dos ataques desnecessários, apesar da grande injustiça que fizeram, com essa relação com a China, é muito importante. A gente vê aqui no começo da pandemia, os radicais falavam que virava sapo, vacina, etc., etc., mas agora todo mundo querendo a vacina, se é chinesa, se é russa, se é indiana, por que importa. Isso, de certa forma, traria ao povo brasileiro, mostrar que realmente eles foram grandes vítimas, seriam um grande mate para a China no Brasil. E também, pelas parcerias de minérios, do agronegócio, por isso também é importante curar o Brasil. Os chineses são solidários e têm interesse, sim, no Brasil. Agora, o que precisa? Precisa de uma liderança mais firme. Eu sou um deputado lá, mais forte, tive reunião no Ministério, falei com o presidente da Câmara, falei com o presidente do meu partido, mas o presidente da República, se eu só fosse o presidente da República, estaria igual o primeiro-ministro de Israel, ligando todo dia, pedindo um pouco ali, outro ali, outro ali, já está com 60% da vacina. Além de não fazer isso, ainda fica enxergando a população, não usar máscara, tal, isso, aquilo. Não é possível que o mundo inteiro está errado e o Brasil esteja certo. É um absurdo. Deputado, para a gente encerrar, eu gosto sempre de fazer uma pergunta final a respeito de expectativa de futuro. E eu queria saber o seguinte, são tantas dificuldades, são grandes, a gente compreende. Há esperança? Tem jeito de destravar esse diálogo, de destravar esses canais de comunicação? Humberto, eu sou apenas um deputado, um soldado, perto de todo um sistema. Você vê que eu estou rouco, com pouca batida. Já faz alguns meses que eu venho dormindo muito tarde, em caso de fusão lá. Venho mantendo conversas constantes, a Embaixada da China, Rússia, Índia, fazendo apelo a amigos pessoais, chineses, desse sentido. Porque hoje não adianta ficar criticando o governo federal, o governo do estado, um é vaidoso, o outro é despreparado. Nós temos que buscar a solução. E eu venho dizendo isso ao presidente Antulira, ao presidente do Senado, a alguns governadores, que nós precisamos liderar juntos esse combate à pandemia. É triste dizer que não é preocupante, é alarmante sim, porque nós temos a questão da saúde, mas nós temos também a questão da economia. Fazer lockdown, mas não tem vacina. Outra coisa, fazer lockdown, você vai fazer lockdown em morro, em favela, não vai fazer. E aqueles caras que, de certa forma, que se não trabalhar hoje, pegando mata, vai passar fome amanhã. Os idosos é importante, e esses que são vulneráveis, que não tem como parar essa saudabilidade. Então, falta realmente uma estratégia. Agora, uma estratégia, e a esperança só voltaria, caso tivesse uma vez pela ação de sucesso único, desde o governador do PT, do PSDB, e o líder maior, que é o presidente Bolsonaro. É hora de dar as mãos, é vidas em jogos, é a economia do país, é o futuro da nossa geração. Agora é a hora de ter sentimento de estadista. Eu, como um pequeno beija-furco, no meio de uma mata pegando fogo, eu vou fazer a minha parte. Pegar a gotinha d'água, vou jogar, e vou fazer até o fim. Para que possa, dia da manhã, quando eu vejo amigos meus internados, outros intubados, outros que se foram, saber que eu fiz a minha parte. Deputado Fausto Pinato, presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, muito, muito obrigado pelo seu trabalho, e pela sua disposição em nos conceder essa entrevista. Um grande abraço. Eu que agradeço, Humberto, um grande abraço a todos os agências servidores.